E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje P35, vamos continuar as brincadeiras com esta PCP Bullpup Coisa linda de se ver O que nós vamos estar aprontando hoje? Vamos estar utilizando Reflir Hound O chumbo que a gente testou nela no agrupamento É aquela latinha amassada meus amigos Olha que aparelhinho maravilhoso Meus amigos, isso aqui é fantástico Para fazer as medidas da distância Facilita muito E nossos alvos vão estar aleatórios 20 metros, laranja e latinha 35 metros, latinha pequena e latinha grande E a 50 metros, uma lata É uma garrafa de vinho Quero ver se ela vai ter força suficiente Para estourar aquela garrafa a 50 metros E lógico, eu quero ver se eu Sem apoio, vou me dar bem com ela Porque na verdade As Bullpups são carabinas desenvolvidas Para ser manuseada em pé Sem apoio Ou até mesmo em posições de tiros aleatórias Ela é para facilitar Esse tamanho compacto dela É muito fácil A gente fazer entrada em mata Dentro de alguns lugares apertados Sem ter o problema daquele cano longo Facilitando bastante Agora vamos ver se eu Vou me dar bem com ela, né? Vamos começar a brincadeira? Vou levar a câmera a 20 metros Para começar 20 metros Vamos começar a brincar Vamos começar a brincar Tá na frente Tá na frente da lata Tem que ser mais para o lado Agora tá Eu tava na frente da lata A patroa tá com receio de eu acertar o celular Já tá mais certa ela do que eu, na verdade, viu? Porque nos testes teve alguns chumbos Que saíram bem perdidos no disparo Ui! Misericórdia Passou um besouro que era mais um helicóptero Quase trombou com ela aqui Vamos começar P-35 Tiro sem apoio 20 metros Vou começar com a latinha Depois a laranja Vamos lá Eu vou tentar fazer os disparos Sem apoio, tá? Sem apoio, vírgula Sem estar embaixo aqui, ajoelhado Pelo menos nessa primeira sequência Nas outras, provavelmente Eu vou ter que fazer uma outra posição de tiro Latinha Aceitei a parte de cima da latinha Tem que fazer a base de mira Um pouquinho mais baixa Aê! Que batida bonita, cara Caraca, velho Show de bola Agora quero ver se a gente vai conseguir acertar a laranja E como eu falei no vídeo anterior A alavanca central, meus amigos Olha, facilitou muito a questão da gente armar a carabina Laranja Olha só, acertei bonito Vamos dar uma olhadinha Como ficou a laranja e a latinha E levar o alvo a 30 35, eu acho que é A gente confirma lá Latinha Explodiu A laranja Olha que bonita Até que tá cheirosa essa Ó Show de bola Vamos lá Vamos lá Latinha pequena e latinha grande agora, hein Começar a brincadeira Passou alto No segundo disparo Latinha pequena abatida E realmente A arma não cansa, hein, galera Olha 2,4 kg é o peso da arma Sem contar a luneta Eu vou pesar ela num vídeo posterior Pra ver como ficou o peso total Hum, pegou embaixo Vou ver se consigo derrubar a lata Pegou do lado direito, hein Já vazou tudo Mas pegou o tiro Bonito Agora eu quero ver como vai ficar A garrafa de vinho A 50 metros Olha que rasgo bonito E a outra Um tiro lateral E um outro tiro Pegou bem no meio da lata Bonitinho Aqui embaixo Vamos lá O problema da gente ter que pegar E ficar arrumando o alvo É lógico Ter que ficar consumindo, né Dessa vez aqui foi um vinho Pata negra Só tem a garrafa com água Tá bom P35 250 bar de pressão Magazine pra nove disparos Um supressor lindo E muito efetivo E agora um atirador meia boca Afim de tentar Vou tentar acertar aquela garrafa 50 metros também Vamos lá PCP Bullpup P35 Da Artemis Um atirador meia tigela Ah E aí Se inscreveu no canal? Eu conto com a tua participação, hein Hum A direita do alvo Pegou Pegou De leve na garrafa Ricocheteou Foi os nove disparos Vamos carregar Provavelmente Provavelmente No vídeo vai aparecer O barulho Do chumbo Pegando bem de leve Na garrafa Vamos lá Vamos carregar Mais nove disparos Um atirador Um atirador Porque a P35 Porque a P35 Na verdade Ela é uma evolução Da P10 E da P15 Né As duas outras versões Que ainda tem no mercado A alavanca fica aqui atrás E a grande mudança Foi justamente Ela vir aqui Pra linha central Da P35 Opa Colocando errado Vai Esquerda Vai Direita Acertei Batida bonita Meus amigos P35 Vamos aprender bastante Sobre essa arma Inscreva-se no canal E acompanhe nosso conteúdo Tchau